Bem, como o meu horário de trabalho é muito flexível, e geralmente eu trabalho no máximo 4 horas ou 5 horas por dia, não é aquela jornada mais maior, então o que eu fazia? Eu amamentava antes de vir trabalhar, eu tenho cuidado e procurava amamentar um pouco antes de vir trabalhar, e no mesmo momento eu já fazia a ordem e deixava um leite guardado, que eu guardava na mamadeira, na geladeira em casa, e a pessoa que estava cuidando, no caso dos meus meninos em casa, ela esquentava no banho-maria e dava para eles, no momento em que eu estava trabalhando. Como eu já tinha amamentado, tinha ordenhado um pouco antes, então também a minha produção de leite naquele momento não era o suficiente para que eu tivesse a necessidade de ordenhar no trabalho. A empresa deu apoio a você? Como eu não tinha essa necessidade de sair ou então de ordenhar no trabalho, eu não procurei esse apoio, então também não vou saber falar sobre a experiência de outras gestantes da empresa também, mas no meu caso eu não tive essa necessidade. Qual a sua sugestão como mãe e como mulher sobre a alimentação? Bem, como mãe e mulher, pela experiência que eu tive com os meus três filhos, e eu sei que para quem trabalha em um momento muito longo, para quem tiver uma jogada de trabalho um pouco maior, realmente é mais desgastante a questão dessa alimentação, porque na hora que o leite começa a enxar, quando eu chegava em casa, eu chegava desesperada pelo meus filhos também. Passou aquelas quatro horas, aquelas cinco horas, eu saio daqui chispando para casa, puxamento porque os seios endurecem, eles ficam doloridos, enche o peito, então é dolorido para a mulher nesse sentido, então é necessário, se você tem uma jornada um pouco maior, se passou desse horário, eu acho interessante justamente a existência dessas salas próprias para que a mulher possa ordenhar esse leite, tirar esse leite do peito, e se a criança estiver por perto mesmo do local de trabalho, se houver alguém que possa levar o bebê ao local de trabalho, que essa sala também possa servir para que a mãe possa ter esse momento. Você acha que valeu a pena? Amamentar? Amamentar? Sim. Muito, né? Os meus três filhos, a que mamou menos, ela mamou por um ano, a que mamou menos, os outros mamaram mais de um ano, um ano e quatro meses, um ano e oito meses, e o mais velho, que foi que mamou mais, foi o mais velho até. E assim, o que eu acho interessante é que, como comparativo com outras crianças que eu sei que não mamaram, que não mamaram nem um mês, ou que mamaram poucos meses, dois, três meses, os meus filhos eu tenho muito pouco problema com relação à saúde deles. Eles não têm problema respiratório, não têm problemas de alergia, que eu vejo muitas outras crianças terem. Então, eu acredito que isso é muito devido ao fato deles terem mamado por um período prolongado. Meu nome é Karina Liberal, eu sou radialista aqui na cidade de Estância da Rádio Esperança. Obrigada, Karina. Eu que agradeço.